Com o Evaristo Nogueira Não faz sentido Se você apresenta uma proposta de renovação Você aumenta o salário Mas luva é uma coisa quando você quer tirar de algum lugar Então o do Ceará ainda tem luvas pelo meio É um grande goleiro, não tenho dúvida Fez uma temporada espetacular E o Fortaleza é muito bem civil de goleiros Porque o goleiro reserva que é o Boec Também é muito bom e tem contrato longo E agora o Ceará viu essa temporada O Diogo Silva começou bem Acabou terminando com muitas falhas na temporada E quer o Felipe Alves para lá É de fato uma concorrência pesada Agora, tem muita coisa para se pesar aí O jogador criou um vínculo com o Fortaleza Será que ele, mesmo de um ano Mesmo que um ano só, será que ele trocaria Para ir para o Ceará? Será que o fator financeiro É o mais importante? Para muita gente sim Para outras pessoas também não O Fortaleza, depois de saber essa proposta Será que não vai reformular a proposta Fazer uma contra proposta Ao Felipe Alves, talvez aumentando mais o salário E dando outras garantias? Nunca se sabe Quem ofereceu o contrato mais longo? Será que o Ceará é mais dinheiro? Mas será que é menos tempo ou é mais tempo? Não sabemos os pormenores O certo é que o Fortaleza Arranjou um concorrente Que botou um contrato pesado Para servir o Felipe E agora está nas mãos dele E tem um detalhe O Felipe Alves não tem empresário não Ele é que decide a vida dele E passa adiante E o Ceará, Breno O Ceará está começando bem dessa maneira? Olha, eu acho que o Ceará está mostrando Que vai buscar jogadores fortes Para se reformular Não sei se o ideal é buscar no adversário Eu sinceramente tenho nada contra Eu acho que o mercado está aberto O contrato dele não acabou Você tem direito de ir lá e oferecer Eu sei que geralmente causa desconforto E causa desconforto principalmente Porque o Ceará e o Fortaleza hoje Vivem uma política de boa vizinhança Eles se entendem bem Eles negociam juntos Eles buscam patrocinadores conjuntos Eles se entendem bem Eu sei que causa um desconforto Mas mercado é mercado Cada um tem direito de fazer proposta Para quem quiser Passa adiante E o pacto da paz E o pacto da paz foi para a cuculha, certo? O pacto da paz agora É o que? O pacto da guerra? Não existe pacto de guerra Existe? Ô Breno, remontas Não, não é questão de pacto de guerra Ou pacto da paz Eu acho que Causa um estranhamento? Eu acho que causa Arranha a relação? Eu acho que arranha Porque é aquela coisa Mas eu repito O pacto de... Não é pacto da paz A questão da política da boa vizinhança Ela é uma política comercial Se eu vou atrás de patrocinador E eu vou junto com você É mais fácil De a gente conseguir um patrocinador Do que sozinho Agora Isso aí é negócio É comercial É patrocínio É captação Futebol à parte Passa adiante Agora tem um detalhe Isso não seria a primeira grande rasteira do ano? Pra mim sim Se levar sim Porque o Fortaleza tem interesse O presidente Marcelo Paz já disse várias vezes Que tem interesse na permanência do Felipe Por isso fez a proposta de renovação E o Ceará Se tiver levado por um valor maior Eu acho que caracteriza-se um rasteiro Especialmente Porque é um jogador titular Mas não foi executado Uma coisa é ter proposta Outra coisa é o jogador aceitar Então vamos com calma Pra não botar carruagem na frente dos bois É Mas já dessa maneira Começando dessa maneira A formatar uma equipe Indo para o adversário Que se diz amigos agora São amigos Ceará e Fortaleza E trazer o jogador Dar uma proposta No mínimo não tá facilitando a coisa Pro time renovar Com ele No caso O Felipe Alves Goleiro Da equipe do Fortaleza Ou não? É botou um pouco atrás da orelha do Felipe Sem dúvida alguma Agora repito O Ceará tá visando O grande profissional que o Felipe é E o grande goleiro E o time do Fortaleza Agora arrumou um concorrente A altura Porque a questão é o seguinte Muitas vezes você pode dizer assim Ah Tem jogador que diz assim Vou escolher renovar com o time que eu tô Porque tô adaptado na cidade Nesse caso a cidade é a mesma Ele só mudaria de endereço Do PC pra Borangabuçu Se fosse o caso Então o Ceará apostou no financeiro Já que o jogador já tá adaptado por aqui Apostou na questão financeira Ofereceu até luvas Vai depender do que o Felipe Alves imagina Do que ele acha que o Ceará pode proporcionar pra ele ou não Ou do que o Fortaleza pode proporcionar pra ele ou não Com um detalhe No Fortaleza Além de até a questão dele ser o titular Do ser de gostar dele E encaixar no estilo de jogo Tem a Sul-Americana No Ceará Ele ia ter que encaixar no estilo de jogo do Argel Não teria a Sul-Americana Que seria o plus esse ano do Fortaleza Mas ele ganharia bem melhor Porque tem um detalhe Até onde consta Vavá Mesmo sem o titular Ele ganha menos que o Boé Que passa a diante Você sabe como é o torcedor né O Robson não estaria Claro Claro Ganhando pontos Se contratar o boleiro Ganhando pontos Com a torcida Do Ceará Esporte Clube Olha eu vi aqui Estava olhando na rede social Assim que essa notícia foi divulgada Foi na coluna do Fernando Graziani Aqui do jornal O Povo Alguns torcedores não gostaram Você vê como é a rivalidade né Teve torcedor que disse Pera aí Mas vai começar Teve torcedor que criticou assim Olha o planejamento de 2020 Buscar jogador do rival Tem torcedor que não gostou Outros já gostaram Outros já disseram Bom goleiro Boa Vamos buscar mesmo Então assim Eu acho que dividiu Pelo que eu vi na rede social Tem torcedor de Ceará que gostou E tem torcedor de Ceará que não gostou Passa adiante Você sabe É 2020 Passa adiante Aí ele falou também Que o São Paulo Tá vivamente interessado Tá querendo o Felipe Alves Tá querendo o Felipe Alves Porque o Fernando Diniz Jogou com ele Aliás O goleiro Felipe Alves Joga com os pés Porque trabalhou com o Fernando Diniz Antes daquilo lá Tava no Atlético Melhor dizendo Com o Fernando Diniz E é uma característica Que o Fernando Diniz Adora Eu acho que passa muito A permanência do Felipe Alves Na minha opinião Ela passa muito Pela permanência do Senni Ou não Se o Senni ficar Eu acho que ele fica Porque ele sabe Que ele é titular Com o Senni ele é titular Se vier outro treinador Aí eu já não sei Nem todo treinador Arrisca como o Senni arrisca Botar um goleiro Pra ser líbero Nem todo treinador Bota o goleiro Pra ser jogado Até o meio campo Como o Rogério faz Talvez se o Senni não ficar Ele prefira ir ou pro Ceará Ou pro São Paulo Ou pra qualquer outra equipe Agora Aliás Eu vou te falar um negócio O Fux Também não tem característica De usar goleiro assim não Então assim Tem que pensar nessa questão também Mas eu acho que se o Senni ficar A chance do Felipe Alves ficar Também é grande Passa adiante A essa altura do campeonato O São Paulo querendo O Ceará querendo Dando essa bomba aí de primeira Certo? E tá na coluna do Fernando Graziano É isso? Do Jornal O Povo A essa altura do campeonato O Fortaleza não teria mais prioridade Com o jogador Com o goleiro? Não Prioridade eu acho que ele tem Mas é porque o Senni O Senni ele é Ele é o cara que garante A titularidade do Felipe Alves Por exemplo O Boé que sabe que se o Senni ficar A chance dele voltar a ser titular é pequena É muito pequena Porque o Boé que não se adapta Jogando com os pés Como o Felipe Alves se adapta Então assim É uma questão O homem mau De você encaixar a característica Com o estilo de jogo A maneira de jogo do treinador O Senni permanecendo Pro Felipe Alves é uma maravilha Se o Senni sair Ele não sabe como vai ficar Passa adiante Bom vamos supor Fortaleza 100 mil Ceará 150 mil São Paulo 200 mil Qual seria a opção do jogador então? Se o problema é dinheiro? É dinheiro não é? Futebol é dinheiro ou não é? Também Também Não é só isso Se o problema é dinheiro Ele vai pra quem pagar mais Se o problema é ele querer jogar Depende de quem tiver no comando Se ele achar que tem chance ou não Se o problema é questão de carreira Ele não quer ficar trocando de clube todo o tempo Aí já é outra coisa Depende do critério do jogador Agora uma coisa que eu gosto Não tem atravessador Não tem empresário É ele que resolve Não tem aquela história De empresário ficar fazendo joguinho Chega no Fortaleza Diz que é isso Chega no Ceará Diz que é aquilo Chega no São Paulo Diz que é aquilo ou outro É ele mesmo Ele tem as propostas Ele escuta Ele decide E ele mesmo escolhe Sem ficar com joguinho Passa a dia Isso vai dar novela Breno? Vai dar novela? Eu acho que não Na minha opinião O Felipe não deve demorar Responder Eu repito Na hora que o Senna Disse se fica ou não Eu acho que no dia seguinte No máximo ele responde Ele indo para o Ceará Esporte Clube Como ficaria ele em relação A torcida do Fortaleza Que gosta do goleiro? Ah, em relação A torcida do Fortaleza A torcida do Fortaleza Não ia gostar, claro Porque ele fez uma boa temporada No Tricolor Agora o Ceará Ganharia um baita Num goleiro E o Diogo Silva Repito Começou bem Acabou errando muito no final Agora O Ceará tem o Richard O Richard Que foi contratado Para ser titular esse ano Não foi titular Porque se contundiu Teve o problema de joelho E vai voltar agora E o investimento Que o Robson fez no Richard Se contratar o Felipe Alves Vai por água baixa A grana que ele investiu Para trazer o jogador do Paraná Quer dizer Tem que pensar em tudo Passa adiante Trembala Oferecimento Drak